Boa noite, meus amores. Estava com saudade de mim? Cheguei. Gente, vocês me desculpem. Hoje foi um dia super, hiper atarefado, né? Sabe aqueles dias assim? Sexta-feira. Sexta-feira é um dia que a gente faz faxina, que a gente troca roupa de cama, é supermercado. Gente, pelo amor de Deus, vocês me perdoem. Agora de tarde, como eu falei ontem pra vocês, eu fui lá buscar meu óculos, né? Não gostei. Madu, por quê? Ah, muito... Achei muito forte a lente, né? Daí o que que a doutora lá falou, né? Porque tem sempre a médica, tá lá na ótica. Ela disse que eu não bote hoje. Que eu durma, amanhã de manhã eu não boto este e bote este aqui. Olha o óculos. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra ver se vocês vão gostar. Daí? Gostaram? Gente, eu acho que ficou muito forte... Como é que se diz? A lente, o grau, eu acho que ficou muito forte. Eu vejo assim, meio embaralhado. Mas ela disse que é porque eu sou acostumada com este aqui. Olha bem como também é forte. Este aqui é 1,75 em cima e 1 e pouco embaixo, né? Então, este aqui parece que é 3. Quer dizer, de 1,75 para 3 é 1,25 a mais. Mas ela disse que eu não me preocupe. Que é só uma questão do cérebro se acostumar. Vamos ver se o cérebro ou meus olhos vão se acostumar, né? Daí vocês gostaram. Bonito, né? Pois é. Shoppe Ótica. Aqui não me dói. É uma pessoa muito bacana. Gostaram, gente? Pois é. Espero que me traga bastante sorte, né? Vou ficar com ele agora só pra me fazer uma ligação pro Playboy. Tem o que falar com ele, porque o negócio tá feio lá. É, 80 e... 9, 9, 8, 4. Vou falar com ele. Gente, aí vocês gostaram? Meu zói parece que ficou maior, né? Alô? Oi, Play. Menino. Como é que tu estás? As novidades não. As novidades é que eu tô de óculos novo. Mas, rapaz, em vez de melhorar, parece que piorou. É. O bicho tá todo embaralhado. É. Sabe como é que é? Tudo que é novo dá um pouquinho de trabalho. É. É. É tudo que é novo. Sabe como é que é? Rapaz, me conte. E voinha? É, eu vi ontem ela tossindo, né? Rapaz, não explore a veinha não, rapaz. É, você já ganhou um monte de visualização. É. Não explore muito, não. Que aí o pessoal vai começar a ver. Aí vai ver que estão querendo imitar aí um monte de gente que tá cuidando de veinho. Eu até falei pra ti, né? Que arrumar uma pra mim. Mas eu também já tomei a boca. Aí sabe como é que é, né? Sim. É, não. Esses dias eu disse que ia num lugar aí. O nome é asilo. É, é. É que naquela hora eu me esqueci. Tava empolgada. É. O que que é isso atrás de mim? Ah, é uma porcaria que eu comprei que eu até me arrependi. Porque o bicho, a gente acende as luzes e fica dois oi. Quatro oi. É. Sim. Não. Quando que eu vou? Pra inauguração lá da... Da Silene. Ah, eu vou. Vixe. Ah, minha nossa senhora. O ciúme vai ser grande. Tu sabe, né? É, eu acho que tem gente que não vai nem aparecer. Quando souber que eu tô por lá. Sim, é verdade. É exatamente essa pessoa. É. E daí já... Ah, e daí não deu vontade também de abrir um poço aí, rapaz. Olha, a febre agora é poço. É todo mundo furando poço. É. Rapaz, se eu fosse tu, fazia uma vaquinha aí, rapaz. Uma vaquinha, um sorteio, qualquer coisa aí. Um pix. É, né? Porque tá todo mundo aí no pix. Pra furar poço. Então, fure também. Mas vai no barato. No carro não dá. É. E aí, que nem aquela... É. Que nem aquela... Aquele negócio... Aquele bingo lá que tu ia fazer do telefone. Não, não me esqueci, não. Rapaz, ninguém se esquece. Como é que ficou aquilo? Ah, foi tudo resolvido. Tá bom. E a venda da chácara, rapaz? Desistiu. Sim. Ah, não vai vender mais? Ai, tão querendo dar muito pouco. Rapaz, tu viu que o Alan comprou um baita casarão? Rapaz, disse que foi preço de banana. Tu viu o tamanho do terreno? Foi preço de banana. É, ele vai furar um poço lá também. É. Tomara que ele não bote pix, não. Porque ele não precisa botar pix. O homem já tá grande. É. Não, eu até falei pra ele comprar sua pousada. Mas ele disse que não quer se envolver com pousada, não. Ele tem que comprar lá na terra dele, lá pertinho. É, ele disse que vai comprar umas vaquinhas, umas cabrinhas. É, ele disse que vai fazer um galinheiro. É. É. É, ele disse que vai fazer uma piscina lá. Mas uma piscina, não é, pelo amor de dadá. Não vai ser tanque pra peixe, não. Vai ser piscina. Aí que dali pra ele vai ser uma casa de veraneio. É, ele tá podendo. A Alanzinho, o Alin, tá podendo. É, só cantando o nego de Chiquinho. Nego de Chiquinho. Tá com a cara, tá com a cara feia. Mas tá ganhando uma grana danada com esta música. Sim. É, ele vendeu a patente. Não é vaso não, rapaz. É patente do... Né? Isso. É. E quando é que o Voinha vai embora? Ah, semana que vem. É, Voinha tá gostando, né? Mas você tá deixando a Veinha trabalhar demais, rapaz. É. E cadê aquela sua namorada que você disse que ia levar pra ir? É, aquela que você achou na internet. Ah, não veio mais? Mas esse dia tu não botou o retrato dela? Eu tô me... Esqueci o nome dela. Lucrécia, né? Lucrécia? Parece que é Lucrécia? Sim. Ah, não é? Ah, é só nome fictício. Ah, tá. Tu não disse que ia mostrar ela em junho? Junho? Julho? Então, já tá meotudo, rapaz. Cadê a Lucrécia? É. Isso. É, você viu também, Vaninha. Coitadinha da Vaninha. Um tempo... Passou dois dias lutando com aquela água dela. Não, passou mais. As plantinhas dela, tudo morrendo, a falta d'água. Coitadinha. Mas por que que não... É, tem que furar poço. Mas não contrate aquele lá do Seu Francisco, não. Que aquele lá cobra mil reais por metro. Cobre aí o... Que o Damião... O Damião... O Cleberson... O Cleberson lá do... Do Canal Reforma aqui... Ele paga... Ele tem um amigo dele. Aí em Pernambuco... Ele paga setenta reais por metro furado. É. Mais barato ainda. Com encanamento, com tudo. Com tudo. É. 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 Não, é que lá o posto Seu Francisco vai sair petróleo. É, petróleo. Só pode. É. Sim, não. Capaz. Rapaz, se você for vender de novo aí a sua... A sua pousada. Fale de novo aí, rapaz. É. Bote cem mil. Bote cem mil. Noventa mil. Noventa mil você vende. Com certeza. Com certeza. Sim, eu vim nas cartas. Eu vim nas cartas, Cle. E aí? Recebeu hoje ou só segunda-feira? Ah, segunda-feira. Bah. Traz uma grana, né, cara? Hoje é dia de festa. Já vamos fazer festa pelo... É. Já pela segunda-feira. Vixe. Vai estar bom, ó. É. Aham. Ó. Alô? Alô? Caiu a ligação. Bah, tinha tanta coisa pra falar com o Play. Pois é, gente. O Play disse que não sabe mais se vai vender a pousada. Eu aconselhei a ele fazer um pouso, né? A fazer um pouso. A Vânia fazer um pouso. Né? Tá todo mundo fazendo pouso. Porque agora, gente, vocês vão ver. Daqui a um mês, mais ou menos, os vídeos, os vídeos, todos os vídeos, vai ser tudo furando o pouso. Quem vai ganhar mesmo é os furadores de pouso. Né? É. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Olha. Aí não vai ser constrível. A do Gobel terminou. Mas até hoje eu quero saber do Gobel. Ô, Gobel, e aquele portão? Aquele portão que tu botou lá. Não tem muro nem do lado e nem do outro. Nem cerca e nem muro. Nem muro e nem cerca. Pra que o portão? Ainda botou a rampa. Vamos contar. Vamos. Conta aí pra nós qual é o segredo daquele portão. Já pensou se dá um temporário como dá aqui no sul com vento de 70, 80 por hora. O portão vai. Então tá, minha gente. Fui. Boa noite. Não gostei desse óculos, mas vou ter que ficar com ele. Por enquanto. Dia 29 tem uma reconsulta. Se eu não me adaptar, eles vão mudar este grau aqui. Porque eu não tô afim de... Eu olho assim pro chão e vejo buraco. Beijo. Boa noite. Boa noite.